Alexandre XRE300, mais um vídeo do nosso passeio de fim de semana. Agora estamos em uma estradinha aqui indo para a praia de Porto de Pedras, em Alagoas, São Miguel. A estrada tem alguns trechos ruins. E vamos com cautela, vamos com cautela porque a vida é bela. Estamos em uma média de 25 km por litro, média acumulada lá na Arena de Pernambuco até aqui. Devido as condições dessa estrada aqui, acredito que essa média vai diminuir. Vamos lá. 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 Ah rapaz, eu acho que não peguei errado né, eu vim por aqui, possivelmente que o caminho Pelo litoral não é bem sugerido, porque segundo o rapaz ali falou, tem que pegar uma balsa Pra chegar em Japaratinga E também eu não sei como é que tá a estrada por lá Não sei como é que tá a estrada, não sei como é que tá a estrada Não sei como é que tá a estrada Aí aqui eu consigo perceber que quando você tá andando numa estrada boa O passeio parece ser curto Você vai curtindo a viagem e nem acha tão longe Mas quando você pega a estrada ruim assim já começa a ficar com a aparência de passeio longo Que acaba tornando cansativo né, principalmente pro garupa E aí 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 São 11h55 Chegando a hora do almoço Vamos ali matar a fome Você não pode deixar a mulher com fome Senão Tá errado Tá errado So E aí E aí E aí Primeira vez passando por lá Primeira vez Primeira vez Primeira vez De dia é bom demais né não? Primeira vez De dia desses buracos à noite Cavaram um rego ali no meio da estrada Foi pra quê? Pra passar fibra ótica? Vigia Tá em lugarzinho massa velho E vamos botar uma vestes pra andar Tchau 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 Já foi mais dez minutinhos? Acho que foi Show de bola meu velho Compartilha o vídeo com os amigos Se inscreve no canal e deixa seu joinha Fui Até amanhã